Olha só, vazou um documento importante relacionado ao empréstimo consignado do Auxílio Brasil. Olha, você beneficiário do Auxílio Brasil, NIS 1, 2, 3, 4, 5, NIS 6, 7, 8, NIS 9, NIS 0, muita atenção, você que pensa em solicitar o empréstimo, ou já solicitou o empréstimo consignado do Auxílio Brasil, muita atenção, esse vídeo é para você. Você, duas informações importantes, saiu a lista, tem uma lista importante que o UOL teve acesso, o portal UOL teve acesso e, inclusive, acesso a um documento importante que eu vou trazer essa informação para você aqui agora. Mas antes, faz um favor para mim, se é novo aqui, é nova por aqui, aqui embaixo tem um botão vermelho para você se inscrever no canal, aqui embaixo, nesse botão vermelho, pode ser? Esmarga o dedo no like, comente bastante aqui, inclusive, eu quero até te perguntar, sofreu muito ontem, ontem 2x0, o Brasil venceu o primeiro jogo, deixa a data registrada aqui, hoje é dia 25 do 11, sexta-feira, sextou, deixa aqui para mim como foi o seu sofrimento em relação ao jogo de ontem. Mas vamos lá, gente, muitas pessoas foram surpreendidas, inclusive eu, com esse anúncio, com essa matéria do portal UOL, dizendo o seguinte, vazou um documento importante, vazou uma lista. A Caixa Econômica Federal, depois do dia 14, coincidência ou não, depois do dia 14, a Caixa Econômica Federal não começou a liberar mais o empréstimo. É? Não, Roberto? Não. Quem conseguiu fazer o empréstimo depois do dia 14? Deixa aqui para mim, nos comentários, na lotérica, nas agências, ou ainda no aplicativo do Caixa Tempo, conseguiu fazer o empréstimo? Não? Não, muita gente não conseguiu mesmo, deixa aqui nos comentários se você conseguiu. E aí, o UOL foi apurar o que está acontecendo. E aí descobriu o quê? Que circulou internamente um documento, e que este documento dizia o seguinte, duas questões básicas, que o empréstimo consignado está reprovado, pessoas que foram reprovadas ou que não podem pegar o empréstimo, irão receber aquela mensagem, não há oportunidade do empréstimo consignado para você no momento. Então, quando a pessoa recebesse essa mensagem, é porque ela não foi aprovada no empréstimo consignado do Auxílio Brasil. Então, essa é a primeira situação. E aí, nesse mesmo documento que o UOL apurou, você pode entrar no site do UOL, colocar o Auxílio Brasil empréstimo, você vai achar essa matéria, tá? Nesse outro documento, nesse mesmo documento, tem lá, que foi atualizada a base de dados, a base de dados de restrição, ou seja, a caixa tem como acessar se a pessoa tem restrição ou não. Então, diante disso, e tem uma lista, inclusive, segundo o Portal UOL, uma lista onde consta nome de pessoas que não poderia solicitar o empréstimo, ou por, pode ser por conta de restrição, ou porque o empréstimo já está para se expirar, o auxílio está para acabar para essa pessoa. Enfim, pessoa com menos de 90 dias que está recebendo o empréstimo e outras questões. Então, tem essa lista e a caixa segurou realmente o empréstimo consignado para milhões de pessoas. Olha só, gente. E muitas pessoas falam, ah, espera a caixa, espera a... É, espera a caixa até o dia das eleições, né? Terminou as eleições, não se fala mais em empréstimo. Aquelas pessoas que tentaram fazer pela caixa, não conseguiram e não estão conseguindo fazer o empréstimo. Então, me parece que agora, com a caixa, o empréstimo está aí encerrado o assunto, até porque agora eles estão focados em auditoria, em outras coisas e não mais no empréstimo. O lamentável de tudo isso é que ficou claro que até as eleições o discurso era vamos ajudar, vamos conceder o empréstimo, tal. Depois que terminou as eleições, ninguém mais da caixa fala do empréstimo. Nem vem a público trazer porque as pessoas não conseguem mais fazer o empréstimo desde o dia 14 de novembro. É lamentável essa postura da caixa. É muito triste ver a Caixa Econômica Federal, um banco centenário, de muito respeito, fazer isso com a população tão necessitada e que contava com esse empréstimo. Então, o UOL apurou, parabéns à equipe do UOL, que apurou, fez esse levantamento e realmente já era algo desconfiável, né, gente? Já desconfiava disso. E agora, com essa reportagem, concretiza que a caixa realmente está... Como fez o Banco Safra, o Banco PAN, o Banco FAPNA, mas pelo menos esses bancos vieram a público e disseram nós não vamos mais conceder o empréstimo porque é arriscado, então nós não vamos conceder o empréstimo. A caixa ficou enrolando, 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 as pessoas acreditando e no fim a caixa não liberou o empréstimo e nem vai liberar o empréstimo consignado do Auxílio Brasil. Restou aí a Crefisa, não sei quem conseguiu fazer na Crefisa, pelo menos R$ 1.500 em 12 vezes, deixe nos comentários, mas também não há muito alarde porque não pode, a lei não permite, né? E só para ficar claro, quando a gente fala de mudar as regras, regras internas. Cada banco tem o seu procedimento interno, a caixa tem o seu e não vai liberar. Então, a lei que foi instituída pelo Congresso, sancionada pelo Presidente, a lei existe, existe, e a caixa não pode mudar a lei, mas internamente ela não é obrigada a conceder o empréstimo, né gente? Tem 12 instituições, quem dessas 12 estava fornecendo? A caixa, véspera das eleições. Seria algo que realmente não tem a ver com as eleições? Ou teria a ver com as eleições? A caixa liberar o empréstimo, todo esse movimento, e daqui a pouco sumiu. O que você achou disso? Deixa aqui nos comentários. Roberto, e o Bolsa Família vai voltar? O Bolsa Família volta em janeiro. E a discussão ainda está muito forte no Senado já, em relação a essa questão da aprovação da PEC de R$600,00 para o Bolsa Família em 2023. R$600,00, mais R$150,00 para as mães que têm crianças de até 6 anos de idade, isso por filho. E aí a discussão é agora a seguinte, vai ter uma validade, muitos defendem, inclusive, que tem que ter uma validade, uma validade, esse Bolsa Família de R$600,00. Alguns senadores defendem a validade de dois anos, o problema disso depois volta a discussão de novo, para prorrogar, enfim, vocês já sabem, né? Mas teria um prazo. Outros defendem que é por um ano, outros defendem que não pode ficar fora do teto de gasto, outros defendem que só pode ficar R$50 bilhões fora do teto de gasto, enfim. A discussão no Senado é muito forte, deve vir um R$600,00, agora vamos ver quais serão as regras para o pagamento de R$600,00. Ou se vai vir um R$150,00 junto, como vai ficar o Vale Gás, como vai ficar a inscrição do peixe fino, vai mudar realmente a nomenclatura? Ontem, inclusive, o nome dele, o Rodrigo Pacheco, nem fala de Auxílio Brasil, ele fala do Bolsa Família. Então, realmente, o Bolsa Família vai vir forte aí, inclusive com fiscalização, a verificação, mas deve acontecer isso nos próximos dias. Inclusive, eles querem votar essa PEC para aumentar os R$600,00 a semana que vem ainda, hein? A semana que vem. Ou seja, o prazo vai encerrar isso até o dia 15 de dezembro, para em janeiro já começar a fazer os pagamentos. Esse é um momento tenso, delicado, e a dificuldade de articulação no Congresso começa a aparecer, principalmente, lá no Senado. Mas deve chegar aos R$600,00. Lembrando que os R$200,00 termina agora em dezembro, tá? Se não vir os R$600,00 em janeiro, muitas pessoas vão receber apenas R$240,00, porque, inclusive, pegou em pé de R$400,00, ainda vai descontar R$160,00 durante dois anos. Vai ser complicado. Mas tomara que dê tudo certo e venha os R$600,00. Paz, vida, saúde e prosperidade. Menina, amo vocês, quero o meu bom dia, o meu boa tarde, o meu boa noite aqui nos comentários. Tchau, tchau.